Olha, hoje é dia da consagração, então o Papa Francisco falou que onde tem vida consagrada tem alegria. Então vamos alegria com todos. Para aquecer, para animar, vou me movimentar. Para aquecer, para animar, vou me movimentar. Bata palmas, bata os pés, dê uma volta e grite olé, olé! Bata palmas, bata os pés, dê uma volta e grite olé, olé! Para aquecer, para animar, vou me movimentar. Para aquecer, para animar, vou me movimentar. Pule pra frente, pule pra trás, para a direita, para a esquerda. Pule pra frente, pule pra trás, para a direita, para a esquerda. Para aquecer, para animar, vou me movimentar. Para aquecer, para aquecer, para animar, vou me movimentar. Para descansar, para me acalmar, agora eu vou me sentar. É o Senhor que chamar, é o Senhor que chamar, também me amar. Ele me convidar, a doar a própria vida. É o Senhor que chamar, também me amar. Também me amar, ele me convidar, ele me convidar, a doar a própria vida. Do ancião abandonado, no rosto do pequeno e oprimido, a fome do operário sem emprego. As palmas! É o Senhor que chamar, também me amar, ele me convidar, a doar a própria vida. É o Senhor que chamar, também me amar, ele me convidar, a doar a própria vida. É o Senhor que chamar, também me amar, ele me convidar, a doar a própria vida. É o Senhor que chamar, também me amar, também me amar, ele me convidar, a doar a própria vida. Nos vamos, ouçamos o Senhor, venha, venha, evangelizar. O Senhor precisa de você, venha, venha, evangelizar. Agora! Vamos, 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 reçamos o Senhor, venha, venha, evangelizar. O Senhor precisa de você, venha, venha, evangelizar. O chamado que Deus nos faz, é para servir e amar. É aqui e em todo lugar, sempre, jamais, 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 vamos, ouçamos o Senhor, venha, 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 evangelizar. Vamos, 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 ouçamos o Senhor, venha, venha, evangelizar. O Senhor precisa de você, venha, venha, evangelizar. Este convite é para você, venha, 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 evangelizar. Todos nós somos chamados para a evangelização. O reino de Deus conta com você, a hora é agora, possa acontecer. Vamos, 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 ouçamos o Senhor, venha, 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 evangelizar. O Senhor precisa de você, venha, 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 evangelizar. Estamos de volta com o Sábado no Santuário e com música, irmã. Essa música nós queremos homenagear a todas as religiosas e as religiosas que estão na Amazônia, com os índios, na África. É aquela mulher da nossa igreja, a mulher, né, que vai ao encontro, a religiosa não está dentro, mas ela sai. Então, teu segredo é a fé. Tão meiga, cor bonita, feminina, mulher da nova igreja que se faz. E teu Deus libertador é Jesus de nascer. Aos poucos conquistando seu lugar, carregas em teu ventre a comunhão das etnias. É lindo ver tua luta no campo, na cidade, na favela e muito mais. É lindo ver tua luta no campo, na favela e muito mais. Tão saiba, tão saiba, tão humana, és da gente. Ternura, confiança, és de Deus. Igual a mãe Maria faz a frente, feliz porque o Senhor te escolheu. Nos braços do amanhã e nos olhos muita luz. Lá bem dentro sei que tens a esperança que conduz. As mudanças sociais se movimentas do teu povo. Eu ouço a tua voz, aí estás. Fazendo acontecer na sociedade um jeito novo de ver mulher e homem caminhar. Sem medo e sem domínio, sinal do novo reino, da justiça que se faz. Vou navegar. Outra vez me vejo só com meu Deus. Não consigo mais fugir, fugir de mim. Junto às águas deste mar vou lutar. Hoje eu quero me encontrar, buscar o meu lugar. Vou navegar. Vou navegar. Nas águas deste mar. Navegar. Eu quero me encontrar. Navegar. Não posso mais fugir. Vou procurar. Nas águas mais profundas. Um mar feliz eu vou seguir. Só amar, buscar o meu lugar. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem medo de sonhar. Ó Jesus, com fé eu te seguirei. Só contigo sou feliz, tu és em mim. Teu espírito de amor criador. Me sustenta no meu sim. Me lança neste mar. Vou navegar. Nas águas deste mar. Navegar. Eu quero me encontrar. Navegar. Não posso mais fugir. Vou procurar. Nas águas mais profundas. Um mar feliz eu vou seguir. Só amar, buscar o meu lugar. Sem dúvidas. Sem medo de sonhar. Vivo a certeza desta missão. Já não posso desistir. Voltar atrás. Mãe Maria vem tomar minha mão. E me ajuda a ser fiel. E me ajuda a ser fiel. Só Cristo é luz e paz. Vou navegar. Nas águas deste mar. Navegar. Eu quero me encontrar. Navegar. Não posso mais fugir. Vou procurar. Nas águas mais profundas. O mar feliz eu vou seguir. Só amar, buscar o meu lugar. Sem dúvidas. Sem medo de sonhar. E o sábado no santuário está de volta. Né padre? Uma custódia. Camila. A gente poderia convidar. Aqueles que participaram conosco do programa. Para vir aqui e encerrar o programa conosco. Né? Isso mesmo. O frate. O Tiago. O Iago. As irmãs. E tem mais irmãs né irmã? Isso é. Eu ia até convidar as religiosas que estão aqui. Porque amanhã é a Assunção de Maria E por isso que foi marcado O terceiro domingo Porém Nossa Senhora da Assunção está ali Eu quero que a irmã pegue já Nossa Senhora da Assunção Assunção de Maria É que ela foi elevada ao céu pelo poder de Jesus Isso mesmo Pode cantar já? Isso, a gente só quer agradecer então A todos que participaram Do programa do Sábado no Santuário Todo mundo que mandou mensagem Que comentou lá no nosso Instagram Que ligou aqui E você aí de casa vai participar agora Da missa que recebe Acolhe a Romaria da família Salesiana Quantos Salesianos Já estão aqui no Santuário Desde ontem, hoje cedinho Teve uma bonita caminhada do Porto Itaguaçu Até aqui Então convite para que todos participem Isso mesmo, irmão Alain está preparadíssimo Lá para rezar conosco Esta Eucaristia, animar a Santa Missa Da Romaria Salesiana Obrigada você devoto de Nossa Senhora Que rezou conosco Participou, divertiu-se conosco Neste programa maravilhoso Sábado no Santuário E semana que vem, sábado que vem Tem mais, né Camila? Tem mais Obrigada pela sua participação Bom final de semana E a gente encerra com música Maria da Assunção Maria da Assunção Vamos fazer a nossa oração Encerrando então, né A Mãe de Jesus Maria concebida Sem culpa original Trouxeste a luz da vida Na noite de Natal Tu foste imaculada Na tua conceição Ó Mãe predestinada Cada nova criação Nosso braço inclinando para Nossa Senhora Escuta a nossa voz Escuta a nossa voz E pede proteção A cada um de nós Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção E pede proteção A cada um de nós Maria, Mãe querida Sinal do eterno amor No ventre deste a vida E curva o Salvador Ao céu foste elevada Por anjos do Senhor Na glória coroada Coberta de esplendor Maria da Assunção Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção A cada um de nós Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção A cada um de nós Maria, Mãe rainha Protege com teu véu O povo que caminha O povo que caminha Na direção do céu Tu pode chamar a filha das obras do Senhor, esposa, mãe e filha do mesmo Deus de amor. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção